Eu queria, vou pedir para o Quincy Jones uma coisa para todo mundo anotar em casa, hein? Quais são as cinco músicas que ele considera cinco músicas de todos os tempos, que atravessaram o século passado para este século e que vão se manter? Eu vou começar com a Brazilian, Cuban, African, American jazz e blues. Isso já provou, não há nada a falar sobre isso. É a música que... Um bom exemplo, Zeffirelli, a director, anos e anos atrás, ele veio para minha casa. Ele estava gravando a film com Elizabeth Taylor sobre Toscanini. E ele disse que Toscanini disse que quando ele veio para o Brasil, quando ele era 17 anos, e ele disse que um dia, esses ritmos que ele ouviu no Brasil e na África, serão os que se tornam as ruas de Hallowood de música clássica. E ele estava certo. Não tem que se tornam, tem que se misturar. E é o que aconteceu no Brasil. Ele colocou as duas juntas. Quincy Jones, especial e exclusivo para este programa, direto do Copacabana Palace. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele fala português, do Speak Portuguese. Sim, beleza pura.